Você sabia que nem todo o TDAH é igual? Ou você tem ainda o critério de que todo mundo é igual? Todo o TDAH tem as mesmas características. Hoje o meu convite para você é falar sobre os tipos de TDAH. Você conhece? Olá, eu sou Fabiana Arruda, médica psiquiatra, tendo pacientes em todo o Brasil, ajudando a cuidar da sua saúde mental de forma humanizada. Hoje o meu convite para você é diferenciar os tipos de TDAH. Por que é tão importante, Fabiana? Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que todo o TDAH é igual. É muito comum hoje as pessoas que têm acesso, todo mundo, a maioria das pessoas tem acesso à rede social ou à internet, e pesquisa lá, características de TDAH. Aí eu vejo lá, hiperatividade, desatenção, procrastinação. Vamos pegar só essas três. Todo mundo que tem essas três características tem TDAH? O que vocês acham? Acho que talvez todos nós tivéssemos um pouco se fosse esse o critério. O TDAH é uma alteração, é um transtorno, é um jeito diferente de funcionar. Que basicamente a gente tem três tipos. O desatento, o hiperativo e o misto, que é uma combinação dos dois. Desatento. Vou exemplificar muito, eu gosto muito de exemplificar na infância. Aquela criança que está na escola, que o professor cansa de chamar a mãe e falar assim, gente, esse menino não presta atenção na aula. Eu estou falando com ele, parece que ele está em Nárnia. E começa a ter dificuldade de absorver conteúdo. Ou seja, a criança começa a não dar conta de prestar atenção no que está sendo dado, na forma como está sendo dado, e começa a cair o rendimento acadêmico. Então o pai começa a ser chamado na escola por essa desatenção. E não só na escola, gente. Na família, todo mundo chama ele, olha lá o lerdo, olha o lesado, o distraído. Nunca presta atenção em nada. E isso começa a repercutir no convívio social dele, com os pais, com os primos, com os coleguinhas, que são doces nessa época, todo mundo começa a pegar no pé da pessoa. E a criança começa a ter suas dificuldades de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento acadêmico. Esse é o distraído, o desatento. O outro hiperativo, esse todo mundo conhece. Eu tive um coleguinha da escola que eu nunca vou esquecer dele. O menino era... ele tocava o terror. Ele corria a escola tudo, ele puxava o cabelo de todo mundo, ele não parava, ele não conseguia ficar quieto. Não era só na sala dele, era na escola inteira. Na hora do recreio, ninguém suportava a criança. E começa esse convívio. Os professores não dão conta de lidar com ele, porque ele é hiperativo, ele não para. Ele está constantemente fazendo alguma coisa. Ou arte, ou distraindo o outro, né? Porque ele já... ou às vezes ela até termina mais rápido. Aí ele vai conversar com um coleguinha. Atrapalhou o desenvolvimento da turma. Então ele está constantemente em movimento. Ele está constantemente pensando em alguma coisa, fazendo alguma coisa. E ele não consegue ficar parado. Aí o professor fala, menino, senta aí. Ele fica uns dois minutinhos, logo ele já está fazendo alguma coisa. Então é uma criança que começa a atrapalhar, não só ele, mas a atrapalhar todo o desenvolvimento ali da sala de aula. E em casa, não é muito diferente, não. Ele toca o terror dentro de casa. É desorganizado, ele é arteiro. A mãe fala assim, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com você. Tudo que a gente combina, você não realiza. E com os amigos do mesmo jeito. Então é aquela criança que ninguém quer perto, porque ninguém dá conta dela. E às vezes o pai fala mesmo, não dou conta mais de você. Quando fala assim, olha, fulano vai vir aqui na sua casa. A pessoa já fica com os cabelos em pé. Fala, meu Deus, o fulano vai chegar aqui. A bagunça é geral, a desorganização é geral. Então são dois exemplos bem caricatos para que a gente consiga entender essas características da hiperatividade. O hiperativo, ele chama muita atenção pela energia que ele tem. A desorganização que incomoda o ambiente que ele está, porque é incômodo mesmo. O desatento é aquele que às vezes está lá no canto, que é, você fala, fala com ele, fala, ah, o que aconteceu? Ou às vezes você está no meio do diálogo com ele e ele se distrai. Aí você fala, menino, estou falando com você. E o tipo misto? O tipo misto é uma combinação dos dois. Que às vezes tem um período que ele é mais ativo, que ele é desatento. Então é uma combinação. E geralmente esse tipo misto, ele é, aparece mais. E talvez é um dos, é, que seja mais difícil o diagnóstico. Porque às vezes não é de forma tão exacerbada, é de uma forma mais sutil. Esses são os tipos de TDAH. Eu quero reforçar com vocês a importância do diagnóstico correto. Cada ser humano é único e o TDAH não é uma exceção. O profissional adequado que te acompanhe, que te diagnostique, quase que não sai, e que te trate adequadamente. Vou exemplificar. Quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, ou que o profissional te acompanha, ele vai estar atento a essas características. É um TDAH de que tipo? Aí o paciente vira para mim e fala assim, qual que é a importância disso, doutora? Eu quero reforçar com vocês. TDAH precisa de tratamento. Nem todos precisam de tratamento farmacológico. A maioria precisa. E dependendo do tipo, tem medicamento específico. E vou além. O tratamento do TDAH é muito mais do que o farmacológico. Então saber esses tipos ajuda dentro do processo terapêutico. O que eu vou trabalhar? Quais as características que esse ser humano tem, que está sofrendo, que está deixando ele disfuncional? Isso impacta na qualidade de vida da pessoa. Agora você imagina, se é na infância, na primeira infância, se não for tratado, se não for acompanhado, essa criança vai sofrer o processo de educação todo. Porque às vezes ela não vai chegar onde ela quer, porque ela não está dando conta e não teve um acompanhamento. Às vezes aparece o diagnóstico na época da faculdade, onde virou o caos, onde a demanda é maior, o estresse é maior. Então, para que ele, para que essa pessoa consiga, do jeito dela, aproveitar da melhor forma possível. Aí a gente fala assim, nossa, mas hoje tem muita TDAH na fase adulta. Como assim, Fabiana? Existem algumas pessoas que a gente diagnostica na fase adulta. É que começou na fase adulta, Fabiana? Não, sempre teve. Mas ele, durante muito tempo, conseguiu ficar funcional. Mas aí acontece eventos adversos, independente da vontade da pessoa, onde ele fica disfuncional. O que é isso? Onde ele não consegue mais executar o que ele executava. Ou que exige uma demanda maior dele, ele não consegue entregar. E vai gerando ansiedade, tristeza ou qualquer outra alteração. E ele começa a sofrer com isso. Então, diagnóstico precoce, tratamento adequado, saber os tipos e o processo terapêutico indicado para cada tipo. Essa é a importância da gente acompanhar, estudar e tratar adequadamente todos os tipos de TDAH, que não são iguais. Se você gostou desse conteúdo, eu recomendo que você assista os outros vídeos no canal. Que são vídeos relacionados, todos à saúde mental e bem-estar. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os conteúdos com quem faça sentido para você. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho